Chegou, rapaziada! Chama! Chegou o bagulho! Pesado? Que isso? 72kg Mano, chegou isso aqui do correio hoje Fute mesa E as caixas novas da sopa da Mahé, rapaziada Chama, Mahé Mahé, muito obrigado, mano, pelo presente Essa sopa que você vê a gente usando, mano Da hora, nervosa É da Mahé Esse aqui é o Instagram da Mahé, mano Segue eles lá E, mano, acompanha porque sempre tem novidade lá, demorou? Mahé, tamo junto E já já que eu mostro pra vocês Então, coordenado, esqueça Uh, chama! E essa aqui é a tão esperada Putineza, mano Você tá louco, tô feliz pra caralho Essa porra chegou, mano Depois de três anos, literalmente Três anos, né? Mano, eu nunca comprei Porque tinha que pedir pela internet Eu pedi pela internet, chegou em dois dias Chegou mais rápido que na loja Mano, chegou mais rápido que eu pedi pela loja, rapaziada, ó Aqui, ó, meu CPF e tal Valor, mano Dois mil e oitocentos e cinquenta reais Dois mil e oitocentos e cinquenta reais Boa, bocadas Boa, bocadas Não é barato, não Fala a verdade É um futebolzinho, cara, hein Faz tempo que eu falo pro Léo Que esse bagulhinho, ó Nossa, mano Era pra gente ter comprado isso aqui Na primeira casa Só que aí a gente não tinha dinheiro Na segunda eu enrolei Pra queira comprar na Decathlon Mas nunca tinha Pra que saber, mano Agora que a gente conseguiu A grana na Blaze Rasga tudo Vai pro chão O bagulho vem com linha? Que isso? Nunca vi isso? Por que essa linha? Pra ficar forte, pra não abrir Caralho O bagulho louco, hein Tá abriu do lado errado Nossa, olha o bagulho Que louco, rapaziada Olha isso, rapaziada Ih, eu não aguento profissional, irmão Aí vem com desfeito Não tem mais cara Que desfeito Mano, olha isso Desfeito não quer fazer Depois ainda começar a jogar Que isso, meu irmão? Massa, hein Juro que vocês, mano Braga, é isso? O time mesmo Se eu não ajudar a montar Não vai usar, hein Ô, seus vagabundos Se eu não ajudar a montar Não vai usar Joga aí, pouquinho Pera aí, pera aí Putz mesa, mano Eu comprei Quando você estava viajando Tá ligado? Ah, quando eu estava viajando Eu fui comprar pedras Você sempre manda fazer Não, não, não tem Não tem hora que eu bora Olha, olha, olha Pera aí Aquela que é curvadona assim Ê, comprei Tá jogando É difícil, hein, mano Grande abraço Ó, só isso aí, mano Vamos tirar ela É Starlink É louco, nervoso Nossa, bonita, hein Bora, rapaziada Rapaziada, vamos desmontando aqui a mesa. Ela abre no meio? Hã? Ela abre no meio? É, ela tá desmontada. Mano, ela fica gigante. Essa mesa é profissional. Júlio, mano. Essa mesa é profissional. Eu tô segurando. Eu tô puxando. Eu tô pensando em conseguir jogar. É, os jogadores aqui de casa não é muito bom. Rapaziada, de verdade mesmo. Ai, fila da mãe. Júlio, cês queriam essas mesas. Se cês não cuidar da mesa, olha, eu vou dar lá fora de vocês. Não é pra zoar, não é pra pisar, não é pra deixar na chuva. Isso aqui eu tô vendo que vai virar bagunça já. Ô, mano, o bagulho, de verdade mesmo, é profissional, mano. É da hora. E eu paguei caro. É pra nós usar, curtir, brincar. Tá bom, né? Suas comédia. Você também é o seu comedião. Nossa, eu tô nervosa, velho. Juro, é bonita, velho. É bonita, é bonita. É profissional. Ela é curvadinha, mano. Nossa, e é fácil isso lá. É só engatar, mano. Rapaziada. Tá fazendo patrocinando pra arrancar isso aí. Meus amigos, mesa montada, mano. Fiquei aqui 25 minutos pra montar essa mesa, junto com meus amigos. Ah, tá ligado, né? Mano, vamos começar o grande put-mesa. Não, primeiramente, vocês gostou? De verdade mesmo? Não. Não, de verdade. Esse bagulho, esse bagulho aqui faz três casas. Quantas vezes eu te perguntei essa semana se a mesa tinha chegado? Mano, uma... Dezoito, dezoito. Uma cinco, de verdade. É, porque eu vou quem é perguntar. Ó o boboazona. O que você está com as casas aí igual hoje? Seis dois. Essa foi boa. Fala, rapaziada. Montei aqui o put-mesa, então. E eu vou explicar a regra desse jogo, tá ligado? Pra você que nunca viu um put-mesa na vida, como funciona. Ô, princesa, bom dia. Tá ligado, mano. Acabei de comprar pra nós. Tô doente, mano. Meus olhos. Ó, é o seguinte. Eu vou começar com a bola. Chutei a bola. A bola tem que passar por isso aqui e pingar na mesa deles uma vez e ir pra lá. Ele tem que dominar a bola lá e jogar pra cá. Eu tenho que dominar ou direto e mandar a bola pra lá. Se eu jogar a bola, bater na minha e pingar na sua, aí... Perdeu. Perdeu. Ponto meu. Entendeu? É como se fosse um ping-pong com a bola de verdade, entendeu? Então bora. Minha dupla é eu e o... Tec! E o Boquinha. E o não. Vamos começando aqui, então. Do chão? Do chão, parceiro. Que que é pra aqui, só. Começamos. Ó, ó. Opa. É um toque só. É nois, é nois, é nois, você começa. Começou a toque. Ó. Boa, boa. Opa! É nois. É nois, pai. Não pode nem relar na bola, mesmo. É, toma. Vai. Opa. É dois toques. Perdeu, cara. Perdeu. Vambora, vambora. Toma. Toma. Opa. Não pode nem relar na bola. Mano, a mesa parece... Essa bola é muito leve. A mesa parece grande, mas, mano, você dá um toque na bola, ela passa direto. A bola é leve. Vamos pegar outra bola? Eu vou pegar outra bola lá, vou pegar outra bola. Pega, eu peguei outra bola aqui, vamos ver se essa bola vai melhorar, né? Eu acho que tem que trocar o jogador. Que ar, o Pelézinho, correndo. Pode começar. Chama. Vambora, vambora. Opa. Opa, já melhorou. Ih, tem que trocar o jogador, não a bola. Pode ser, pode ser. Soltou a bola, Té. Pode dar vários toques. Meu amor de Deus, Té. É vários toques que a pessoa pode dar ou só um? Não, não sei. É vários toques. Ô, gente, tá muito difícil, é resto, ó. Um pra... Ó. Pá. Dominar. Pá, 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 pá. Mano, a bola tem que bater do outro lado, ó. Ah, tá ligado. Ah, então é suado. Eu acho que era um toque só, igual vôlei. Não, não. É vários toques, eu posso dominar. Eu tenho que chutar só a bola do outro lado ali, tá ligado? Gente, vocês estão vendo que nós é horrível, né? Horrível, horrível. Não é aqueles ídios satisfatórios que você vai ver na praia dos caras jogando, pô. É, mesmo coisa, vamos pra um avião e querer pilotar. Vambora. Até que eles vão ao longo da praia e vão ao longo da praia. Caralho, bota. Toma. Mano, eu acho que tem que ir mais longe. Mais longe, vai, mais longe. Vai, vamos mais longe. Aí, ó. Isso. Ó. Ah, daí pegou o G, rapazinha. É isso. Ó o corte, ó o corte. Rapaz, vou ter que... ...costar no muro aqui pra gravar, não é possível. Aí, velho. Três a zero. Segura. Chama. F***. Chaco, Léo. Tô horrível. Tô bom, hein, mano? Então vai, ó. Dez pontinhos, sai. Vai, vai, ó. Cinco pontos é outro. É. Cinco pontos. Coloca aí, senhor, na tela aí. Léo da Horde contra Renan Fiorim. Ó, pisapé. Vai, Tec. Vai, Tec. Boa. Vai, Tec. Dois. Dois a zero. Se você joga... Se você tem confiante na mesa, o caminho da... Toma. Pisa a pé. Nossa, amor. Vai, quase deu, cara. Boa. Boa. Ai, tu. Agora, a distinção que joga. Tô vendo. Vamos embora, Té. Acertou uma na cagada. Cala a boca, caramba. Só um pouquinho contra você. Você sai figurando. Sai figurando. Sai figurando. Vai, vai, vai. Caralho, ele é muito bom na dupla, mano. Tô. Três. Três a um, porra, Renan. Batei assim? Ó, o pisapé. Boa, Matos. Vai, mais um. Caralho, que isso, cara? É que difícil, cara. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Sim, sim. Ah, perdi, rapaziada. Fica até que esses pisapés vão se afirar. Ó, o pisapé. Isso, mano. É difícil, mano. Pisapé, ó. Ó, o pisapé, ó. Talvez é assim, ela não dá uma confiança em você jogar, né? Pra você jogar comigo, né? Ih. Que que é isso aí? É futebol americano? Futebol? O que é isso aí, cara? Nossa, tá lento, mano. 2x0, 2x0. Agora... 2x1. Vai ter que pegar o costume de encabeçar pra baixo. É difícil. Por isso que os caras batem o dente e tudo. Coronado, pega uma daqui pra dar uma mudadinha, ó. É que daqui tá certinho. E tá pegando seis também. Vai, gato. Boa. Quanto que tá? Quanto que tá? Que isso, Gabi? Gol a gol? Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Próximo time. Cuidado que o Trivélo. Dois lados. Caralho, hein? Tá com medo. Tá com medo. Tá com medo de chutar aqui de novo. Dá mesmo, né? Dá uma berruda. Ó, pisapé. 2x0. 2x1. 2x1. 3x1. 3x1. É muito diferente. Vai, vai, vai. Legal pegar daqui, mano. Gostei. Vou dar seu lugar. Vou dar seu lugar. Sim. Nossa. Como é que bate com a mãozinha assim? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Calma aqui, não vai nem aqueceu. Nej, cara. Nem relei não. Agora não vai acabar só aí, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Pega, pega. Aí, ó. É tu. Opa! Não vai derrubar tudo. Pegamos. 1x0. 2x0. 5x0. Pisapé, pisapé. Pegamos. Ah! 1x1. Tadinha. Pisa a pé, pisa a pé, pisa a pé, 2 a 1, 2 a 1, quanto que tá? 2 a 1, 2 a 1, 3 a 1, vai voar a bola, agora ficou legal hein, nossa, pisa a pé, olha o pisa a pé, olha o pisa a pé Pisa a pé, 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 pisa a Falta a onda, vai virar. Ele vai mandar em mim, safado. Um pouquinho taparado, igual a compaixinha. Você vai seguir mandando você, Teca? A bola grudou em mim? Ei, rapaziada. Futimeza, nervoso. Só que não tá conseguindo aqui dominar a arte do... Né? Cara, tá aprendendo. Todo mundo ensinando. Ninguém nunca jogou. É, não. Tá difícil. Eu. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Ele não tá se comunicando muito bem. Só de cabeça, então. Ó, rapaziada, é o seguinte. A gente vai treinar agora, porque daqui uma hora eu vou fazer um campeonato valendo dinheiro do melhor time. Demorou? Gostei. Mano, seis, dois, tá meio... O time vai ser na escolha. Não, o time vai ser na escolha. Tem a roleta ali, ó, o time ali, ó. É, 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 é. É a roleta. Rosa. Rapaziada, então é isso, mano. Se você gostou do Futimeza, deixa muito o seu like, demorou? É isso. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.